Bem-vindo ao Fala My Baby. Assim, vamos tocar no modo freestyle, foda-se. Eu acho que a gente nunca gravou assim, porque a gente é realmente... Sempre teve os tópicos, né? Certinho. Eu lembro uma vez que a gente gravou que a gente se passou um pouquinho com álcool, do máximo de hormônio. Ficou muito bom, ficou legal. Mas essa é a sorte que a gente tinha visto as paradas antes. Eu não lembrava, nem sei mais o que eu tinha falado um dia. Ah, só revendo o vídeo, tô ligado. Não, não, no dia eu já não sabia. Tipo, cinco minutos depois eu já tava... Nessa época a gente tinha a mania de tomar seis cervejas antes de começar a gravar, né, Bras? A gente botava, cara, e... Mas foi experiência, né? Não, depois eu sabia. Até pra dizer, aquela coisa, o cara fica... É, verdade. O cara chegava tímido, o cara não tinha uma tranquilidade, o cara ficava mais travadão, e depois a gente foi soltando, tanto que hoje em dia a gente olha pra câmera e grava de boa, tranquilo, tá ligado? Chegou na época que o cara habitua, é, dando lucro e gritaria. Isso é literal, não? Não, tô brincando. É que a gente tem o sininho do processinho, tá ligado? Então, tipo, às vezes pra não falar alguma coisa que possa ofender... Mas a gente vai ofender quem é aquele do... Ah, mas ainda acaba chegando e alguém, cara, a pessoa... Sabe aquela história do... Eu tava vendo, ouvindo um podcast, trocou a bancada, que é a República do Medo. Existiu outra galera, e foi trocando com o tempo, porque, ah, cada um vai tendo um compromisso, só que outras pessoas foram assumindo pra não deixar a parada morrer. Claro. E tem gente que vem, tipo, ah, mas eu gostava de antes. Sei lá, tem mais de 100 episódios, 200 episódios, tá na nova informação. Ela tem que ir lá e dizer, eu não gostei de sentir. Cara, problema teu, desculpa. Sempre tu vai incomodar alguém, tu vai irritar... Sim, tipo, assim, olha a pessoa um nerdola ali, vendo o vídeo e falava... Ou ele falou o dedo no cu, evitaria. Eu sofri ver um vídeo com um amigo. Nada a ver, quem dá não é gay, só quem come. Nossa, cara, esse é que é nos 2000, que a gente ouvia... A gente vê num filme, sabe aquela esquinetinha da... Que tu virava e a guria fica pelada ou não? Eu não tive essa. Então, eu nunca vi. Daí a Denise falando que lá em Garopago tinha uns colegas que tinham, assim, eu... Cara, eu nunca tinha visto... Nunca vi que a sua mente, hein? Nunca vi uma pessoa pelada assim. Pode ser? Nunca vi, eu sou muito puritano, eu acho que tem que ter aquele negócio... Não, é um crime, é ofende Deus quando tu vê pessoas peladas. Então, quando eu tomo banho, eu sempre coloco uma venda. É, uma coisa que me preocupa pra caralho é ofender Deus, tá ligado? Eu tenho uma preocupação com isso. Cara, tem gente procurando sarna pra se coçar. Eu quero xingar alguém. Vou procurar coisas que eu não gosto pra poder falar mal. Não teve esse do... Não sei se tu conhece o... Esse comediante. Porra, eu curto pra caralho ele. O Santinelli. O Thiago Santinelli. De nome eu não conheço. Eu sou bem... Fui no show dele de stand-up e ele é tipo um stand-upero comum. Stand-upero. É que eu gostei de stand-upero. É comum, né? Tá ligado? E o que acontece? Ele teve o... Foi aquele cara que fica querendo ler expressão das pessoas, tá ligado? Ah, eu sei, eu sei. Eu sei quem que é. Bem famoso no YouTube. É um famoso... Talvez é bom não citar um nome, inclusive. É um cara... Deixa aleatório. Você sabe. É você mesmo. Não sei. Talvez não seja. É um cara de pseudociência merdeiro, tá ligado? Assim, é um bostal. Um cocô do cocô, tá ligado? Porque ele é muito ruim, tá ligado? E daí esse cara quis processar o Santinela. É. De tudo, né? Esses caras se invadiam ali da parada e... E daí o que o... Ele, tipo, uma coisa que ele... Dos processos Santinela... Eu ri muito porque o Santinela falava assim, tá ligado? Ele disse, cara, ele tá processando por usar a imagem dele, tá ligado? Ele usa a imagem de todo mundo pra ficar olhando a expressão facial. Entendeu? Então um dos processos dele é tipo assim, ah, eu não autorizei a usar a minha imagem. Olha só como o cara é bosta, tá ligado? E quando ele fazia esta data, esse cara... Eu não vou citar o não porque eu nem lembro o nome dele. Ele só falava de cu. Terapia faz bem, né? Isso me parece ser uma obsessão. Ele parece ter uma fase não superador. A família do Bolsonaro tem esse problema com cu, né, cara? Só porque o cara se cagou no rolê. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá pra continuar. Quando tu passa da primeira, tem a fase anal ali. Não, tem, tem. Tipo, ah, criança olhar pro cocô. Pô, tá se descobrindo o seu corpo, tá ligado? Se tocar... Colocar o dedinho no cocô. Dá uma lambidinha. Aí tu vai crescendo e, tipo, tem esses miguitalos aí que não podem nem lavar a bunda, tá ligado? Porque é gay. Já vi essas paradas aqui. Não tá ligado nessas paradas? Eu tava ouvindo de algum canal comum do que tu me indicou, do cara falando, assim, o problema dessa questão do homem macho que não pode lavar a bunda. Não pode tocar nos seus homens, tá ligado? Porque é gay, tá ligado? Daí, esse aí foi um do Gaio Fato, pô. Um vídeo que saiu do Gaio Fato, ele reagindo. Olha só o tipo de vídeo que a gente tá fazendo hoje, hoje em dia. A gente tá falando sobre vídeo do que um cara que a gente gosta reagindo tá parada. Tipo, assim, o público que tá vendo, tá ligado? É como se estivesse junto, assistindo com a galera. Sabe aquele negócio, eu vejo o React hoje em dia, é porque eu me sinto vendo a parada com o cara, tá ligado? Vendo a parada... E a gente, antigamente, cara, tu ligava, ah, ligava o VHS, jovens, se a gente não sabe o que é um VHS, trocando no Google. E aí, o que que acontece? Juntava os amigos, era um negócio assim, a gente, é mais difícil hoje em dia. Vamos juntar todo mundo pra ver. Não, não, a gente, mesmo em casa, aquela coisa. Eu vou ver num cômodo, no meu notebook, ou outra pessoa vai ver no seu cômodo, no celular, ou até no mesmo cômodo. Aham. Ponto de ouvido, cada um no seu mundo, muito isolado. Bem nessa mesmo. Tem um texto, o Marques, ele escreveu, né, Juventude, que é bem ignorado. Tá, foi na juventude. O Marques, viaja poda. O Marques, ele, dos 17 anos, ele já escrevia, né, cara? Naquela época, de 17 anos, ele era bem velho. É, tem essa, a galera morria com 35. É, vai, então, com 5 anos, ele já era um adulto, gente. Ó, é uma mentira quando tu fala assim, não, porque antigamente as pessoas não viviam muito. Cara, viviam, sim, olha a nobreza. Ah, a diferença é que a qualidade de vida do proletariado, não era nem proletariado, dava salagem, era uma merda. Tu vivia, literalmente, na merda. De tu ver o ambiente todo sujo. Se a pessoa ficava doente, tinha que fechar, porque o vento, o ar, ele deixa a pessoa mais doente. É, era pra consciência da medicina, vamos se dizer, tá ligado? Do conhecimento médico da época. Era, não vamos jogar os corpos, não vamos enterrar os corpos porque tá perto de casa e pode matar as pessoas. E, ó, vamos jogar na água, tá ligado? No rio. Então, daí tu bebe a água lá e morria dois dias depois com... Cara, tem um negócio de arquitetura que eu adoro, que lá na Inglaterra, no século XVIII, XIX, os caras faziam a sacada, só que a sacada era o banheiro. Era fechadinha, né? Mas é basicamente um buraco onde a pessoa cagava e cair direto na rua. Eu, tipo, sério, porra, como é, gente? Tu é arquiteto? Então, por isso que eu gosto dessas coisas. O nome dessa espada é muito louco, né? Não, não, isso eu não estudo na faculdade, isso é coisa que eu fico procurando na internet sozinho. E aí as pessoas ficam dizendo assim, você tem problema, Renato? Provavelmente, assim... Tenho, e eu me trato, tá ligado? Pior é você, que tem e não se trata. A psicóloga já falou assim, ó, quando tu manda o link eu já fico com medo, assim. Que que vai vir, que coisa ela é para avisar? Pô, galera, valeu por vir até o final, comentar e compartilhar aí a parada, né? Perguntinha do vídeo aí da semana, fazer... Vamos copiar os outros mesmo, foda-se. Perguntinha da semana, em que momento você superou a fase anal? Ou você vai dizer, eu nunca superei? Entendo. Admitir é um bom ponto. É verdade, tá ligado? Você tá se conhecendo, tá ligado? Você tá sendo sincero. Até já ficam lá no Malabrita para falar sobre isso, né? Mas é, mas é sincero consigo mesmo, tô certo. É, é isso aí. Boa semana para vocês e lavem a bunda. Ah, cara, eu tô com certeza, né? Principalmente com um lencinho umedecido, que é bem mais tranquilo. Claro, se a galera tiver uma condição financeira de comprar, porque hoje em dia a gente vive num país fodido. Falou.